Música 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 Boas pessoal aqui é o Bagri, bem vindos a mais um vídeo de Team Fortress 2 Já to jogando aqui no Double Cross É, Double Cross Quase não jogo nesse mapa É um mapa de capturar a bandeira O cara já ta trazendo Música 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 Jogando Música Nossa que fácil Foi Vou levar a intel aqui pra nós Tô dando lagzinho aqui Tá, agora eu tô jogando de sniper Acho que eu nunca fiz um vídeo de sniper Também não jogo muito de sniper Porque não sou muito bom Mas tipo essa aí só Acontece nas cagadas Eu gosto de brincar e de gerar até Gerar até é massa Arf Quase que pega Ai Nossa, tá meio parado aqui Acertei um cara sem querer Oh droga Oh droga Oh droga Vamos aqui por baixo A gente já sai lá na Na entrada deles Se ninguém ver a gente Eu vi que tinha um engenheiro ali Provavelmente vai ter uma sentry ali E não vai dar pra gente passar Ah Ah Nossa foi muito ruim agora Vamos lá Acho que não vou aqui por baixo agora não Não vai puxar a espada nenhuma aqui Isso aqui é spy Não Ih, o cara já tá com a sentry construída Sai daqui meu Ah Vou brincar de jarate agora Eu gosto de brincar de jarate Não vou brincar de jarate Vamos aqui por baixo Esse cara aqui parado Morreu Vou dar uma bizoiadinha aqui Tem nada Opa Tem uma sentra ali já Ou errei ainda Aff E já vira a gente E beleza Sou ruim demais de sniper cara Vou tentar dar pelo menos um headshot Ai Vou prometer uma coisa Quando eu der um headshot eu mudo de classe Só quando eu der um headshot Ae headshot Só na cagada Só porque eu falei Quando a gente morrer agora a gente muda de classe Parece que eu vou vir um spy aqui Aquela sentra ali eu não vou conseguir destruir não Eu não vou conseguir fazer muita coisa aqui de sniper não Matei o engenheiro Mas já veio outro E morri Agora vamos mudar de classe Onde soldier E o lag Que camper maldito Tá ali só de boa sentadinho No chão Acho que ele caiu Não Não caiu não Tá sentry caiu Ai Queima de livros Não Mega man Me matou Maga man Vamos tentar passar aqui por cima agora Cadê o cara? Cadê o cara? Nós temos tomado o inimigo de inteligência Tomara que ninguém mate a gente Tomara que ninguém mate a gente Nossa Não dá nem pra trocar de arma com esse lag Opa Vamos lá Ganhamos Ai Ai Vamos ver Ainda é o mesmo mapa Assim em 10 minutos Eu particularmente não gosto muito desse mapa Já vamos tentar passar lá por baixo Já tem um páreo ali em cima Vamos deixar esse páreo passar primeiro Já estão tudo aqui Tô vindo sentry Tem uma sentry aqui Eu vi uma sentry Ai eu vou morrer agora Será que tem life aqui? Não Nossa aqui é sem saída Opa É isso aí É isso aí É o nosso crítico Pô eu vi uma sentry aqui Onde é que será que ela tá? Será que eu tô ficando louco? 14 de vida Maldito Nossa O cara aí Não Não é o mesmo cara Vamos esperar ele primeiro Nossa O cara subiu Opa Ah Que droga Filho de uma maçã verde Pegaram o nosso intel Opa Nossa Fiquei trancado na parede Será que ele não tá vivo Não Matou os dois Ou não Nossa Matei os dois numa coisa só Ah eu fui balanceado Nem vi Vamos tocar a nossa cornetinha aqui Cadê os cara? Só tem cinco Poder jogar em server Pequeno Ai Sentry Tá Qual vai ser o próximo mapa? Hum Pipeline Nunca gravei esse mapa ainda Nossa Nunca gravei ainda Será que esse existe? O cara tá pensando que eu vou por ali Vai por aqui Vai por aqui É Médico me viu Pior que agora eu vou morrer Ai Sai Sabia que eu ia me matar Já estamos perdendo De dois a zero Só tem três pessoas Ai Não Sai Vamos esperar sair o Uber Ai Cai Nossa Cai no No escuro Escuridão Vamos jogar de outra coisa Randon Ah demo Não sei jogar de demo nesse mapa Nossa Errei todas Nossa Bingo Bingo Me matou Esse Uberlink Aí tá foda Viu Nossa Perdemos já Ah não me pega Não me pega Ah me pegou Acabou o mapa já Minha pessoa Já voltei aqui em outro server Porque Aquela Que ia passar Opa Aquele server que ia passar Pro pipeline Ah Toma Aquele server que ia passar Pro pipeline Ele Só tinha três pessoas E eu era o Só tinha eu no time Então eu vim pra outro server Esse aqui tá quase cheio Ou tá cheio Não sei Tem dois em cada time Isso aqui é ótimo Então Tá vamo lá Olha o cara Indo pra lá Olha E de cara O cara matou nós dois Que camper maldito Nossa Tá lagando Isso aqui Tá dois a dois Vamos tentar fazer o ponto Da vitória Espero que não dá Deflect Opa Morri Ah Era só eu pegar Até eu vazar Bora lá Tentar de novo Nossa Como eu fui burro agora Ah Como que eu caí nessa Eu sabia que o cara tava ali Putz Às vezes eu sou meio lerdo Às vezes eu sou meio burro Nossa Olha o nome do cara Isa96 Bella96 Nossa Não morreu O cara morreu O cara Tentando pra Nascenteu Ó Um scout Ah O scout passou Porcaria Vamo vim por aqui Nossa O médico Não cura a gente Vamo ver como é que tá A intel aqui Vamo ver o que tem aqui Pra baixo Vamo ver se tem alguma Sentry Aqui Não sou spy Cara Tá O engenheiro Tá protegendo aqui Então Não é preciso a gente Jogar de engenheiro Nossa Passei ali duas vezes Ó Acho que tem alguém Usando cheater ali Tem um hacker ali O cara foi expulso Por causa do Do vac Não morreu Ah Atirei no pilar Que ótimo Vamo tentar de novo Passar aqui Sem ninguém Ver a gente Aff O cara não vai cair nessa O cara nem veio aqui Atrás da gente Ei morri Fiz merda Tem engenheiro ali Então não vai dar Vamos de demo Minicentry Quem constrói Minicentry Na defesa Vamos mudar Esse loadout É Não vai dar Ainda perdi Metade da vida Me cura médico Cadê o médico Morreu Meu Esse médico O que ele tá pensando Da vida Ah Vai tomar banho Médico Nossa Que lag Vamos aproveitar Que eles estão fazendo Taunting Ai Nossa Avancei demais ali Podia ter destruído Podia ter destruído Isso ai tudo Ainda pegado Entel E vazado E ganhado O jogo Mas não Ah Se eu não tivesse Clicado no D Eu podia ter feito Isso tudo Nossa Mas tem um monte de gente Saindo por causa Da vac Nossa Outro ali O que tá acontecendo Acho que Acho que Esse não Foram cheater Não Acho que Tá Bugado Isso aqui Por pouco Vou botar Isso aqui Só pra Assustar Os caras Pra eles não Virem por aqui Ah Vamos dar um Handle Aqui Pyro Nossa Cara Visbo Vamos aqui Por baixo Esse cara Tá ali ainda Como é que ele não morreu De pára Eu não vou fazer nada Cadê o médico Foi muito vesbo Agora Andar um handle De novo De pára Vai ficar Difícil Aqui Médico Vamos de Uber Porque Lá tem Sentry Vamos trocar Nossa Arma Nossa Os caras Estão todos Saindo do server Já Estava cheio Agora Só está a metade Ah Morreu Morreu Para o médico Não vai dar Para vir Aqui Não Tem que curar Alguém Para carregar Meu Uber Aqui Vamos Que que foi Isso Curei um spy Esse médico É meio Retardado Tem alguém lá Vamos lá Emerson Tem alguém ali Cara Sai meu Ai Sou muito Velgo Com essa Arminha Vamos tentar Soltar um Uber Pelo menos Não tem Ninguém Aqui No One Is Here Vamos Sozinho Então Não Sei O que Eu To Fazendo Aqui Vamos Zoar Aqui Ninguém Quer jogar Sério Aqui Eu Acho Ai O cara Foi Lá Para trás Nossa Eu soprei Microfone Hard Agora Tá Vamos Com esse Demo Aqui Ai Ai Morri Vamos Dar outro Random Heavy Nossa O cara Tá com Um de Vida Olha o Teleport Ali Meu Destrói O cara Nem viu O teleport Ali Debaixo Do Aqueles Bagulhinhos De cavalo Comer Não sei o nome Agora Ai 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 Médico Vai morrer Se o médico Viesse comigo Era uma boa Vamos lá Vai cair Vai cair Tudo Vai cair Tudo Vamos por aqui E o cara Tá vindo O cara Tá vindo Ai Não acredito Eu fiquei tentando Clicar ele Pra Fiquei tentando Clicar ele Pra dropar Inteligência Pro scout Mas errei O botão Acabei me desconcentrando Ai Que merda Que eu fiz Agora Nossa Olha onde o cara Põe uma Centro Vai 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 Ai Consegui levar Nossa Centro Ainda Fiquei em Primeiro Que que é isso Aí Então é isso aí Pessoal Já vou acabar O vídeo Por aqui Se gostaram Cliquem em gostei Compartilhem Com os amigos Se gostaram Do canal Se inscrevam E é isso aí Obrigado por assistir Falou Com os amigos Obrigado.